Fala de morango, fiquem de lute A água do trem Não dá um pouquinho pau aí, uma paz assim Eu posso fazer, porque é um chiquinho alto, pode ser Tá, espera, quer terminar aqui ou coisa? Bom, as cadeirinhas aqui é um mirante em que você tem essa vista geral aqui do Do verde da região Caralho, você zoa ele agora Boa noite A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enquanto isso vamos apreciar a beleza aqui do lugar Oh 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 Quiser ficar do lado de lá Ai, tá bom Eu sou uma pessoa muito patogênica Eu adoro aparecer Ah, ótimo Vamos conversar com essa cidadã aqui Da região Ela que é super atenciosa Eu, vamos lá, tentar conversar com ela Tudo bom, meu nome é Giovanni Braga O nosso canal é Giovanni Braga É um canal no YouTube A gente veio fazer uma visita aqui E você, assim, dessa forma simpática Nos recebeu Você falou que você tem 19 anos Isso Qual é o seu nome? Carla Perrarini Carla, fala um pouco sobre essa rotina aqui Nesse ponto turístico Você é de uma simpatia Você é natural mesmo? Ou o turismo te impulsiona a você ser natural e simpática desse jeito? Então, eu não trabalho na área de turismo há muito tempo, né? Estou há um ano trabalhando com turismo Mas, aqui nesse ponto, a gente só tem um mês Então, a rotatividade é tudo muito novo, entendeu? A gente está descobrindo o que funciona, o que não funciona É isso Vocês recebem quantas pessoas, Pude? Então, a catraca, ela ainda está... A catraca ainda está em processo de montagem Mas, é por volta de 500 pessoas, assim... Por dia? Por dia... Vamos supor assim, na sexta, 500 No sábado, dobra No domingo, triplica Isso todo final de semana? Todo final de semana que estiver de sol É mesmo? E você está todo final de semana trabalhando aqui? Todo final de semana trabalhando aqui E qual é o público-alvo? É o pessoal do Espírito Santo? É o pessoal de fora? Você já analisou esse perfil do turista? Então, muita gente da capital do Espírito Santo... Eu vou pedir para você segurar Muita gente da capital do Espírito Santo, de Vitória Mas muitos turistas cariocas Pessoal do Nordeste, sabe? De Sergipe, muita gente do Rio Grande do Norte vem aqui Já passaram mais ou menos umas 5 famílias do Rio Grande do Norte Que eu contei O pessoal do Sul também vem em peso É, eu acho que é isso Como que você assiste o turismo capixaba? Você acha que ele vai crescer? Você acha que falta mais investimento? Então, graças à iniciativa privada Aqui, neste ponto Eu acho que o turismo vai alavancar Mas o turismo aqui nessa região ainda é um pouco precário Por quê? Por causa... As pessoas da região, elas não apoiam, entendeu? As pessoas da região não incentivam o turismo aqui O capixaba, você acha que o capixaba... Não é o capixaba não, entendeu? A pessoa que é do lugar não valoriza o lugar É, tem isso, né? Agora, eu estava conversando com uma senhora Que ela é de Marataises E ela me disse que ela nunca tinha vindo aqui E é tão próximo de tudo Tão perto de tudo Davi Ismael Ah, tudo bom? Tão próximo de tudo, né? E às vezes não conhece, né? Por que você acha que falta Para impulsionar o próprio capixaba A conhecer o Espírito Santo? Investimento Investimento em divulgação Entendeu? Por exemplo Eu frequento o Matilde há 5 anos E eu... Você é daqui? Não, eu sou maratimba Sou de Guaraparim E você vem todo dia para cá? Eu só venho de final de semana trabalhar E eu, por exemplo, só desci na cachoeira de Matilde uma vez É mesmo? A falta do conhecimento do povo da região A falta de interesse, na verdade O pessoal não tem muito interesse Pois olha, eu agradeço você pela entrevista Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Já deixei o cartãozinho com você Vou deixar... Vou pedir para o pessoal compartilhar E vou deixar o... Claro Tá bom? Eu agradeço você E vou dar mais uma voltinha por aí Tchau, tchau O prazer foi meu Obrigado pela gentileza Tchauzinho Vamos nos despedir aqui do pessoal E deixar mais um cartão aqui com o pessoal Isso, vamos aumentar os seguidores Grato, obrigado Eu acabei de olhar, hein? Obrigado Tem esse canal e tem outro Tem... Nesse... Tem o meu WhatsApp também aí Se você quiser dar um oi pelo WhatsApp Seu pai, sua família Eu já envio o link direto para vocês Tá bom? Perfeito, acabei de te seguir ali no seu canal Grato pela gentileza Tchau Tchau Bom, essa é a nossa dica de turismo aqui do Estado do Espírito Santo Mais alguns depoimentos Hoje encontramos aqui algumas autoridades políticas aqui Vereador da cidade de Vitória Curtindo aqui com a família Vereador, quer dar uma entrevista para o nosso canal? Ou está curtindo com a família? Melhor não Posso? Você vai embora agora? Não, se você quiser aproveitar, eu vou lá em cima É, vou para lá Tá, coisa rápida Aí mesmo, tá bom Chega um pouquinho para cá, vereador Vereador da cidade de Vitória, Davi Ismael Tudo bom, Davi? Vereador O que é valorizar o turismo espirituário? É mostrar para todo mundo aquilo que é lindo, aquilo que Deus fez E hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer isso com os meus filhos Trazendo aqui para conhecer a Cachoeira de Matilde Você já tinha vindo aqui? Eu sim, eles não Engraçado, né? Eu estava conversando com uma pessoa Pessoa daqui mesmo, pessoas mais idosas que nunca tinham vindo aqui Quer dizer, falta impulsionar o turismo capixaba a ser mais conhecido O Espírito Santo é lindo E as pessoas precisam conhecer as nossas belezas Ok, vai lá com uma conta da família, um abraço Vereador Davi Ismael Atendendo a imprensa alternativa Tomei muito tempo dele, tá com a família, né? Ficar enchendo o saco do vereador Em pleno Em pleno feriado Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Até mais de vídeo, obrigado Obrigado